Meu nome é Gaviela, meu nome é Fábio, no dia 24 de outubro de 2021 iremos fazer sete anos de matrimônio. A nossa história de amor e da canção com Maria aconteceu logo desde o começo do nosso casamento. Em 2013 a gente começou agora junto e em 2014 veio o desenho do nosso coração de casarmos. E assim foi, a gente se reuniu, tomou dinheiro pra gente realizar esse sonho. Quando foi, já estava tudo organizado, quando foi em cerca de julho, o nosso casamento era marcado pra outubro e as coisas começaram a periar e a gente não tinha mais condições de quitar o nosso casamento. A gente ficou um estado mesmo de desespero, não saber mais de onde tirar renda pra quitar o nosso casamento. Meu esposo saiu pra trabalhar no dia 1 dos namorados. Quando ele voltou pra casa, ele voltou triste e na hora que eu abri o portão ele me falou dessa forma. Amor, eu queria muito ter um presente pra te dar essa data, mas eu não tenho condições. E quando eu estava vindo pra casa, eu encontrei essa medalhinha, que era um cordão de ouro, que tinha um simbolozinho de imagem de Nossa Senhora. Aí ele me falou, amor, eu encontrei esse aquele caminho e eu trouxe pra ti. E assim, desde esse dia, foi uma bênção que entrou nas nossas vidas, né? Através daquela medalhinha, não me perguntem como, mas a gente conseguiu quitar o nosso casamento. As coisas foram fluindo. E a gente trouxe aquilo ali e a gente tem a certeza, né? Que foi uma forma que ela, junto com seu filho, amortada pra gente que ia dar tudo certo. Que deu, no dia 24 de outubro, né? Uma sexta-feira de 2014, aqui no santuário, eu e meu esposo, né? Com a honra e a graça de Deus e a bênção de Maria, conseguimos o tão sonhado sacramento do Mato Mônio. A partir daí, veio um outro desejo nos nossos corações, que era de ser pais. Durante cinco anos, a gente tentou, né? Engravidar, mas não conseguíamos. Tentamos de várias formas, mas não conseguíamos. Não conseguia engravidar. Já no estado, já querendo desistir, né? Deus colocou no meu coração a vontade de me ajoelhar durante uma missa e pedir a Maria que ela, como mãe, levasse esse meu desejo, esse meu pedido ao filho dela. E que se eu conseguisse engravidar, se ela me desse a bênção de ter um filho, como forma de agradecimento, se fosse uma menina, eu colocaria o nome dela de Maria. Para poder explicar para essa criança a essência do nome dela, o porquê do nome dela. E nesse dia, a bênção que eu tive era que eu já estava grávida e que eu não sabia. No dia 8 de março de 2020, né? Eu fui abençoada com o nascimento da minha filha, tão esperada, a nossa filha, a nossa Maria Liza, a nossa bênção, né? Depois de tanto tempo que a gente sonhou, planejou, almejou essa criança. Ela nasceu com a bênção de Deus e de Maria. Depois que eu me ajudei com toda a fé que eu tinha dentro de mim e clamei para que ela levasse esse meu pedido ao filho dela e ela levou e nasceu a nossa Maria. No dia 8 de março de 2020, nasceu Maria Liza, essa bênção em nossas vidas, depois de tanta oração, de tanto clamor, de tanto estresse de gravidez feito. E a gente chegou ao ponto de não fazer mais testes, de a gente não ter mais o desejo que vinha em nossos corações. A gente estava perdendo a esperança. E já foi feito para mais de dez testes, nada de Maria Liza, nada de Maria. Mas colocamos o joelho no chão, oramos e pedimos que Deus nos abençoou com essa graça. O que eu tenho a falar é que não adianta o desejo do homem. Não adianta o tempo do homem. Tudo no seu tempo. Tudo da vontade de Deus. Então, Deus tem os nossos projetos. Maria intercedeu por nós. Ela ouviu o nosso clamor. Então, quando Maria levou o pedido a Deus, o céu se abriu de alegria. Assim como ela pediu a Jesus o primeiro milagre e o Jesus realizou. Assim como uma mãe. Então, que essa inspiração, essa história sirva para outros casais que almejam ter filhos. Não deixe o desejo do humano, o desejo do homem tomar de conta. Vamos entregar na mão de Deus. Vamos entregar as nossas vidas verdadeiramente em Deus. Ter fé, perseverança e orar muito. Saber esperar principalmente. Vamos entregar o nosso ombro, e isso vai ver o amor. Um próximo vídeo, só um outro vídeo. Vamos lá. Vamos entregar a nossa vida, você quer dizer que não é um homem seja almoço. O amor pode colocar a nossa vida mais forte. E, como ela pode colocar a nossa vida, pode colocar a nossa vida. Um último dia. Obrigado.